Trabalho pesado e corrido nesta fábrica que está a todo vapor para atender a demanda do mercado. Segundo a empresa, com todo esse calor, a produção aumentou cerca de 40% em relação aos outros anos e também o quadro de funcionários, que cresceu cerca de 20%. A gente já começa a preparar no inverno do ano passado, no caso a gente já começou. A gente já contrata o pessoal, já treina, porque no verão a demanda é muito alta, é muita correria, então a gente não tem tempo de treinar. E como a produção tem que ser perfeita, já treina ele antes para na hora que tiver a demanda alta ele já conseguir produzir no mesmo limite que os outros funcionários que já estavam na empresa. Sorvete de pote, no copo, picolés, a linha de produção nunca esteve tão movimentada. O nosso maior diferencial é em questão de qualidade, que é o nosso primor aqui na empresa, desde o início, desde a seleção do leite, das matérias-primas, a gente prima muito pela qualidade e pelo bom atendimento. Porque hoje o diferencial não está tanto no preço, não está tanto no produto, mas na qualidade e no atendimento ao cliente. Com esse calor, nada melhor do que algo gelado para nos refrescar, não é verdade? Os queridinhos são os sorvetes. O açaí não fica atrás. Mas a nova moda são as paletas mexicanas, picolés artesanais como este aqui, que entram na lista dos mais pedidos neste verão. Esta empresária decidiu abrir uma loja em Divinópolis depois de fazer uma viagem para o país de origem das paletas, o México. Nós somos duas sócias, duas amigas e fomos fazer uma viagem a passeio ao México e descobrimos a paleta mexicana lá, como é que é feito, a cultura da paleta mexicana lá, que o pessoal adora e é muito gostoso mesmo. A gente provou, gostou muito e aí nós resolvemos adaptar ela para o sabor brasileiro, porque as frutas lá são bem diferentes da nossa. Eles também fazem sabores bem picantes, bem apimentados e aí a gente resolveu então adaptar para o paladar brasileiro. Feitos de frutas, naturais, diferenciados. A ideia deu certo. Nós imaginávamos que as pessoas iam valorizar justamente porque nós confiamos na qualidade do produto, que é assim, sem dúvida, a gente faz assim o máximo de qualidade possível. Tudo que é feito na paleta mexicana, aqui na Mexcale, é feito com matéria-prima natural. Nós não trabalhamos com nada artificial. Então isso já dá toda a diferença. Quando a pessoa toma a paleta, ela sente essa diferença. Lucas experimentou a nova moda pela primeira vez e diz ter adorado o sabor dos picolés artesanais. Primeira vez que você experimenta e o que você está achando? Gostoso, muito gostoso. Bom para refrescar? Muito bom. Aprovado. O público se rendeu às paletas mexicanas. Está gostoso. É muito gostoso mesmo. Primeira vez que estou experimentando, eu gostei. Como o calor está muito, aí cai bem.